E lá vamos nós para mais um voo rápido aqui na cidade de Salvador. E dessa vez nós vamos fazer um passeio aqui na região da Paralela. Fique ligado nesse voo que a gente vai descobrir umas lagoas pouco vistas, até mesmo para quem já mora na cidade. Deixa passar essa estação que a gente vai dar uma volta no entorno. E se você gosta de fotografia e imagens aéreas, se inscreve no canal e vem fazer parte dessa comunidade que toda semana vou postar um novo conteúdo para você. Aproveita e deixa um like no vídeo para o YouTube entender a relevância desse conteúdo e recomendar para outras pessoas que também gostam do mesmo tema. Se você é de Salvador já sabe que essas duas pistas é a Avenida Luz Viana, mas é mais conhecida como Avenida Paralela. Desse ângulo vai entender muito bem por que paralela. As pistas são paralelas uma à outra. E o nome Paralela tem renomeado vários empreendimentos em torno da pista. Por exemplo, o Shopping Paralela, esse que você vê ao fundo da imagem. Se você já conhece essa região, deixa aí nos comentários. E desse lado aqui é o condomínio Alphaville e o Le Parque. Vamos dar uma olhada à direita. Aqui já podemos ver duas lagoas, só mesmo com o drone para saber que aí existem esses lagos. E se você quer falar comigo, me segue no Instagram e manda um direct. Vem conhecer o meu conteúdo por lá também. Não esquece que você está a bordo do Mini 2. É um excelente drone do fabricante DJI para captação de imagens. Vou deixar o link na descrição se você tem interesse em conhecer um pouco mais dessa aeronave. E para você que quer entrar no mercado de imagens aéreas, eu super recomendo esse equipamento. E aqui estão as casas do Alphaville. Para morar aí, amigo, tem que ter muita bala na agulha. Lá ao fundo, na linha do horizonte, podemos ver a Orla de Salvador. Deixa eu dar uma paradinha na gravação para fazer umas fotos. Lembrando que essas fotos e esse vídeo que você está assistindo, eu vou disponibilizar para a venda em bancos de imagens. Se você curte fotografia, venha conhecer o meu treinamento para ensinar fotógrafos a vender fotografias e vídeos em plataforma de banco de imagens. E para você que não sabe, a produção de estoque fotografia é um bom negócio para quem é iniciante na fotografia ou para quem já tem um bom conhecimento no ofício. O link para o curso está na descrição desse vídeo ou através do QR Code que aparece aí na tela. Já estamos de volta e desse ângulo podemos ver a movimentação de veículos na Avenida Luz Viana, sentido aeroporto. Vamos lá perto para ver o trânsito. É carro subindo e carro descendo. Quero dar uma espiada do outro lado, na região do Flamboyant e Paralela Parque. E aqui já podemos ver mais uma lagoa, só que essa é para tratamento de esgoto doméstico. Deixa eu passar por cima dos prédios e me aproximar um pouco mais. Vou fazer umas fotos. É uma pena que o dia hoje está meio nublado. As imagens ficam com essas manchas escuras toda vez que o sol é encoberto por uma nuvem. Em outros locais fica esse clarão aí. Em outros fica essas manchas. Vamos seguir o rumo dessa estrada para ver onde é que vai dar. Lá no fundo da imagem tem uma bandeira do Brasil. Lá fica a loja do supermercado Otacadão. E como disse, esse local é rota de aviões. Então não vou ficar muito tempo nesse local. É só o tempo de fazer umas fotos e depois cair fora. Fotos feitas. Agora vou dar uma olhada nesse condomínio e cair fora daqui. Eu já disse o que vou fazer com essas fotos e vídeos. Se você não sabe como vender as suas imagens que você produz, acompanha nesse vídeo que está aparecendo aí no card para você entender um pouco melhor. Só lembrando que essa região é rota de aeronave para pouso no aeroporto da cidade. Então, por segurança, tem um limite de altura para subir. Também não vou demorar muito por aqui. É uma pena que as nuvens estão cobrindo o sol, formando essas manchas escuras. Mais uma parada para fotos. Dá uma olhada desse lado. Fazer umas fotos. Agora sim, vamos voltar para o nosso Home Point. E já vou aproveitando e descendo aos poucos. Acho interessante a movimentação de carro. Vista daqui de cima, parece uma trilha de formiga. E se precisar de ajuda para a produção de imagens aéreas, manda um direct aqui para mim. Então é isso. Espero que tenha gostado desse vídeo. Me segue no Instagram. Se inscreve no canal. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Porque agora acabou o milho, acabou a pipoca. Eu vou ficando por aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Acesse esse QR Code para conhecer 50 agências para você vender suas imagens. E acessando esse QR Code aqui, vai conhecer a metodologia do viver de estoque fotografia.